Genial, bom dia. Sobre Petrobras, o Conselho de Administração da companhia discute hoje mudanças na política de preço dos combustíveis. O objetivo é que as decisões de reajuste passem pela aprovação do Conselho e deixe de ser uma decisão gerencial da empresa. A notícia não é considerada positiva porque aumenta a influência do governo nos preços por meio de indicações que integram o corpo do Conselho da companhia. E a LogCP vendeu 100% do galpão Betim 2 e 40% de participação na sociedade Parque Torino. O total de ABL, que é a área bruta alocável vendido, foi de 150,8 mil metros quadrados pelo valor de 424 milhões de reais. Isso equivale a 2.811 reais por metro quadrado. A venda foi feita para o fundo HGLG11, que fez uma emissão de cotas, muito provavelmente, a ser usada no pagamento desta compra. Nos Estados Unidos, o Senado norte-americano vota hoje também o pacote de 280 bilhões de dólares para subsidiar a fabricação de chips e semicondutores no país. O plano também prevê a criação de um crédito fiscal de 25% para empresas que investirem na produção de semicondutores. Sobre a temporada de balanços, o Carrefour no Brasil lucrou 690 milhões de reais no trimestre, aumento de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O número já considera o resultado das operações do Grupo Big, que foi adquirido pelo Carrefour no ano passado. E a Telefônica Brasil, dona da Vivo, registrou queda de 44,6% no lucro líquido para 746 milhões de reais e crescimento de 11% na receita para 11,83 bilhões de reais. A base de clientes cresceu 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em terras estrangeiras, a Alphabet, dona da Google, lucrou 16 bilhões de dólares no trimestre, com lucro de 1,21 dólar por ação, abaixo do visto no trimestre anterior. A receita da companhia cresceu 13% no período para 69,6 bilhões de dólares. Enquanto isso, nos domínios de Bill Gates, a Microsoft lucrou 16,7 bilhões de dólares no trimestre. O crescimento foi de 1,7 na comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro por ação avançou de 2,17 dólares por ação para 2,23 dólares. Este foi o menor crescimento nos lucros da Microsoft em dois anos. Estes foram os destaques da newsletter de Genial Bom Dia. Se você ainda não recebe no seu e-mail, já sabe, se inscreve lá. Motinha, mais alguma consideração? Só para passar aqui, por enquanto, os ativos locais estão...